Vamos começar aqui com o LSS Lembrando gente que a proposta dessa mini-ball Não é ser um grande evento A gente tá fazendo como se fosse o treino Como a gente já fez aqui algumas vezes O treino aqui na parte de fora com o minório Com a caixa de som, com o microfone A gente tá fazendo isso, mas com categorias E aí, fazendo as categorias A gente começa com o breve LSS Porque a gente não tem muito tempo a perder A gente só vai ter nove horas Então a gente vai chamando House por house Pra todo mundo da house Vindo ao mesmo tempo Nossa moça aqui, Bandara Kigarau Vai me auxiliar Vem Of Juicy Tutu Juicy Quem é da Juicy aqui? Vem, vem Vem, vem Chega na bola do ponto sol Ajeita a caixa de som E vai botando de leve Butcher Provin poder Nie Ajeita a caixa de som Já não tem nada igual fora do nó Mal tu vai passar Mal, passa mal, passa mal, passa mal Não tem nada igual fora do nó Mal tu vai passar Mal, passa mal, passa mal, passa mal Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Agora, Jussego, Jussego, Jussego Palmas, palmas Jussego, Jussego Agora eu quero ver Big Hound Os Barona Quem tá aqui na Barona? Vem, vem Vem, vem E aí Agora eu quero ver King House of Lumotron Agora lá Lumotron, Lumotron Lumotron, Lumotron Lumotron, Lumotron Vem, vem, vem 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 Olha a face Beleza Vem, vem, vem Vem, vem, vem Todo mundo junto, vai lá Todo mundo junto, vai lá Vou botar, vou botar Já foi, vai O que é isso? Palmas, palmas para a luta! Agora eu quero ver Kick House of Kengarau 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 Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Kengarau Vai queima, queima, queima Vai queima, queima, queima Olha ela Olha ela Kengarau Vai passar mal Sem nada igual Olha, olha, olha É velho e Kengarau Vai, 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 vai Vai, 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 vai praibá, 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 é queimado é a salvação Palmas, Yuri, palmas, salmas, salmas, gaga, gaga Vamos ver aqui só um pouquinho da caixa Eu quero ver, eu quero ver Valentino, 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 todo mundo junto, viu? Vem, 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 Palmas, palmas para o nosso arquivo. Mais alguma house tem Santiago aqui Quem mais? House, house, house Pois eu quero ver as doubles Cadê as doubles aqui? Tambolou, tambolou 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 A gente está muito bom.